Aqui é o cavalo, charrete, tironeta e o arborizo Olha a Tamara gente Eu que agradeço, imagino Olha a Tamara vindo gente Peraí, é uma delícia Só que eu esqueci, eu estava conversando com o o ato Ele eu esqueci e falei pra ele, olha, pesada abaixa no ar Aê, amarelo Obrigado.